Vigilante X9 Tempo que eu não ouvi essa expressão, eu estava aqui conversando com um amigo E ele me relatando que no posto de serviço dele ele não pode fazer nada Que tem um camarada lá que entrega até a mãe Se alguém cumprimentar alguém e ele entender que essa pessoa falou de uma forma rude Ou se falou de uma forma grosseira Ele faz essa leitura e já manda um WhatsApp lá pra empresa Meu Deus do céu, trabalhar com um camarada desse não presta Você tá doido Fala pra mim, você já trabalhou com cocagueta? Com aquele dedo duro? Que camarada xarope, que não é parceiro de ninguém no posto de serviço Entrega até a mãe O famoso X9 Eu gostei dessa expressão, já tinha ouvido X9, rapaz Nossa área já é tão prejudicada Já é tão difícil prestar nosso serviço Agora você tem um companheiro de farda Companheiro não, né? Tá doido, um inimigo de farda Trabalhando do seu lado Deus me livre Deve ser o pior posto do planeta Você tá doido? Sim ou não? Fala pra mim, X9 Ô doideira, tem alguém no seu posto desse jeito? Já trabalhou com alguém assim? Deixa aqui nos comentários aqui pra nós Tá doido Tá doido Tchau 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 Obrigado.